Oi, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um Daily Vlog. Oi, família! Tudo bom com vocês? Gente, hoje já estamos aqui na casa nova. Primeiramente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Tá chovendo, gente. Chovendo muito. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas acho que ainda dá pra escutar. E é assim, hoje é uma segunda-feira, dá pra estar a obra acontecendo, ou o Reginaldo pintando as coisas que tem pra pintar. A gente, mais por conta da chuva, ficou tudo parado. Só que o Reginaldo, né, amor, a gente tá com tanta pressa, a gente tá tão agoniado que a gente resolveu adiantar outras coisas em tanque, entendeu? Já que não dá pra fazer a obra... Já que não dá pra fazer a obra, a gente vai adiantar as outras coisas, que é o quê? Vamos colocar a cabeceira da nossa cama, do quarto de casal, gente. É isso mesmo. Olha só, eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês os detalhes certinho da cabeceira. Como que é a cabeceira e tudo mais. Lembrando que ela vai ficar nessa parede aqui, ó. É que a gente tirou a cama do lugar, a cama veio pra cá. Mas só porque o Reginaldo vai estar usando aquela parede ali, tá vendo? Vou abrir a câmera e vou mostrar pra vocês direitinho e tudinho. Primeiramente, só pra vocês entenderem, vai ser uma cabeceira modulada, gente. É uma cabeceira que tá tendência, que eu acho muito linda, que eu queria muito uma cabeceira desse jeito. Inclusive, a arquiteta, ela colocou no projeto uma cabeceira desse jeito mesmo, uma modulada. Esse aqui, gente, é um rosê, que é uma cor que eu também escolhi, uma cor que eu também queria. E ela é basicamente assim, gente. O Reginaldo, ele vai montando ela ali na parede, ó. É que nem a placa de gesso lá. Igual a placa de gesso. E aí, ó, a facilidade é que ela já vem com a fita dupla face. Mostra aqui pra mim, amor. Bem fácil, gente, ó. Cada plaquinha vem com uma fita dupla face, que é só tirar e colar na parede. Você só tem que medir direitinho. Então, tipo, é super fácil de colocar e fica muito lindo, fica muito chique. É uma cabeceira que eu queria muito. Lembrando, gente, que a empresa que mandou pra gente essa cabeceira, chama VL Cabeceiras Moduladas. Eu vou deixar o Instagram aqui. Porque você pode estar entrando em contato pra colocar na casa de vocês. Que eu tenho certeza que quando vocês verem pronto, vocês vão adorar, né, amor? Vai mesmo. Vocês vão adorar, gente, porque na parede é outra coisa. Fica muito lindo, ó. Então, a gente vai começar colocando aqui nessa parede. O Reginaldo, ele vai medindo aqui pelo chão, porque... Esquecemos a trena? Isso. Esquecemos a trena. Então, a gente vai medindo aqui, ó. E esse espaço que a gente tem. Eu acho que a quantidade que a Vanessa me mandou, gente, lá da VL, ele vai ficar 1,40 de altura. Então, a gente vai usar, né, desde ali do rodapé... É rodapé que chama? Isso. Até 1,40 de altura. Vamos ver o tamanho que vai ficar. E o Reginaldo vai começar agora, porque olha o tamanho desse pacote, gente. É feio placa, hein? Mas eu acho que dá certo. Dá sim, dá sim. Então, bora lá começar. Gente do céu, que eu sou apaixonada por essa cabeceira, família. E eu também tô apaixonada. Gente, eu não imaginei que era tão linda desse jeito, família. Eu só via por foto. Via por foto na casa das pessoas. Assim, presencial, eu nunca vi, gente. Presencial é outra coisa. Vocês não estão entendendo. O charme que é essa cabeceira, gente. Que delícia que é. O tecido dela, né? O material dela é muito top, gente. Olha só, não tá ficando lindo. E vocês não tem noção também como é fácil de colocar, né amor? Como é prático. Muito simples. Compra o que seu marido consegue colocar. Ou até mesmo a mulher mesmo, né? Até mesmo a mulher consegue colocar, que não tem segredo. Tem que ir seguindo certinho. É, só tem que ver certinho a retura da parede, né amor? Porque às vezes a parede é um pouquinho torta, né? Não pode seguir a parede. É, não pode seguir a parede. Tem que seguir mesmo o desenho que você quer fazer ali, ó. Agora a gente tava fazendo bem retinho, gente. Ó, tá perfeitinho. Tá, eu tô apaixonada. Vocês imaginam com essa cama desse tamanho. Vocês imaginam com um jogo de cama bem bonito que eu tô sonhando. Que eu vou tentar hoje trocar aquele jogo de cama em outra vã que depois eu expido pra vocês. Mas olha só que coisa mais linda, gente. Tô apaixonada. Não, é sério. Essa empresa tá de parabéns mesmo pelo trabalho. Muito top. Gente do céu. Esse meu marido é zique, hein? Gente, eu tô apaixonada. Eu não tenho nem o que falar dessa cabeceira. Me surpreendeu de todos os sentidos. Me surpreendeu de todos os sentidos. Porque, sinceramente, eu nunca tive uma cabeceira. Ainda mais linda desse jeito, família. Tô apaixonada. Aqui vai só precisar de um papel de parede bonito pra comprar na internet, né? A gente vai colocar um papel de parede nesse restante de parede. Restante, né? De parede. E eu tô completamente apaixonada, gente. Olha só. Colocamos agora a cama, gente, no lugar pra vocês verem como que ficou com a cama. Tá muito lindo, gente. Muito lindo. Eu tô encantada, gente. Muito grata a Deus também. Sério. Vocês não têm noção como... O que isso significa pra mim, sabe? Vocês não têm noção como tudo que a gente tá fazendo aqui significa importante pra gente. Olha que lindo que tava mais fraco. Muito lindo, muito lindo. Agora, olha só que a cama. Essa cama também é a cama dos sonhos. A cabeceira dos sonhos. Depois vai vir o papel de parede. Aqui o Reginaldo disse que vai pintar. A gente vai colocar lustre. Nossa, vamos colocar uma persiana daquela de controle remoto. Gente, vai ficar muito lindo aqui. Realmente vai ficar o quarto dos sonhos. Agora, bora ver um jogo de cama lindo, maravilhoso pra essa cama. Não vou colocar agora, viu, gente? Eu vou comprar, né? Pra deixar guardar pra quando a gente se mudar. Não vou mexer agora. Então, mais uma vez, quero agradecer aqui de todo meu coração a Velha e Cabeceiras Moduladas por ter me mandado essa cabeceira linda que eu fiquei apaixonada. Muito obrigada. O trabalho de vocês é incrível. E família, conheçam o trabalho deles. Eles têm várias cores, vários também materiais diferentes, né? Tem vários tecidos pra você escolher o modelo da tua cabeceira e vários formatos também, hein? O contato tá na descrição do vídeo. Agora, gente, mudando de assunto, deixa eu colocar até o cenário aqui da cabeceira. O que é que eu vou fazer? Vocês, quando eu gravei pra vocês, que eu fui na Avanti, tenta trocar o jogo de cama que eu paguei caro e eles não trocaram porque já tinha dado mais de 30 dias, vocês falaram muito. Anny, vai em outra van. Finge que você não sabe de nada e tenta trocar falando que você ganhou de um presente. Então, eu vou tentar fazer isso, gente. Eu vou tentar fazer isso porque eu tô realmente desesperada, gente. São mais... São 250 reais em jogos de cama que eu perdi praticamente. Eu vou tentar de novo. Então, a Regina vai me levar numa outra van. Agora, a gente vai aproveitar essa chuva. Que não tem outra coisa, assim, importante que der pra fazer. O que era importante que a gente já fez. Então, eu vou pegar, vou numa outra van e vou falar que era um presente e vou ver se eles trocam. Então, se eles trocar, eu já mostro pra vocês o que eu vou escolher pra essa cama aqui gigante, linda e maravilhosa que eu tô muito feliz. Gente, vocês são demais, família. Gente, vocês, eu sei que, gente, eu só tenho que agradecer, meu Deus. Gente, vocês me deram essa dica pra mim falar que era presente e tentar trocar. E eu consegui, gente. A gente foi em outra van e, graças a Deus, deu certo, gente. Eles trocaram tudo. E tá novinho, a gente nem abriu. Nem abri, gente. Então, o que aconteceu agora? Ele me deu o crédito no CPF. E a gente vai escolher o que a gente for querer agora. E passa no caixa e fala que tem um crédito. Pra ser descontado o valor, certo? Então, agora estamos aqui no setor de coisas para casa. E aí, o que eu for pegando, eu vou filmando pra vocês. Agora, bora achar coisa pra uma cama king. Bora lá. Bem que vocês me falaram também, gente, que produto pra cama king é bem mais caro. Olha isso aqui, gente, o lençol. Tô passada. Mas, assim, eu achei uns mais baratos, mas também é mais simples. Esse daqui tá R$69,90. Aí vem só o lençol de elástico e dois porta-travesseiro, né? Duas fronhas, na verdade, né? Esse aqui é com elástico, ó. Eu acho que vou estar levando um desse, assim, rosinha, ó. Que eu achei bem fofinho. Aqui tem esse, deixa eu ver. Ah, esse aqui tá barato, mas é tudo de uma cor só, ó. Tem esses aqui, na verdade, eu quero pra colocar por baixo, sabe? Deixa eu ver aqui, tem branco. Ou é cinza? Vou ver se aqui... Ah, gostei, ó. Eu queria uma corzinha clara, ó. R$49,90. Tem só o casal king. Deixa eu ver se é com elástico. Com elástico, mas aí é só o lençol, tá? Não tem a fronha. Gente, uma coisa também que eu vou pegar é porta-travesseira. Eu não tinha pegado daquela vez. Então, ao invés de eu pegar um kit que vem duas fronhas, eu peguei só os lençols ao invés das fronhas. E vou pegar a porta-travesseira, ó. Vai ficar assim, ó. Fica bem mais durinho o travesseiro, ó. Bem mais bonitinho. Acho que até pra dormir fica melhor, ó. E tá mais em conta. E tá mais em conta. Ó, esse aqui tá R$17,00, certo? Só que tá na promoção, ó. Pode ver, ó. Todos que embaixo tava R$17,00, tá por R$9,99. Tá vendo, ó? De R$17,00, tá por R$9,99. Então, eu já peguei aqui minha cestinha. Eu peguei dois brancos. Por R$9,99 cada um. E dois rosinhas, ó. Dois rosinhas. Aí peguei os dois lençol com elástico. Um branquinho e o rosinha, tá vendo, ó. Agora eu vou ver se eu acho um jogo de cama mais bonito e mais elaborado. Gente, eu achei que aqui na van tem poucas coisas assim pra cama king. Esse aqui é R$2,80 por R$2,60. Vem três peças por R$219,00. E aí, ó. Estão todos mais o mesmo preço. Esse aqui é mais barato, R$199,00. Mas o desenho dele é maior. E eu achei esse aqui mais delicadinho, ó. Pelo desenho da coxa ser pequenininho. E também tá R$20,00 de diferença. Então, aqui no dia tá mais bonito. E tem os todos decorados, gente. Só que aí, eu não sei. Tô na dúvida ainda se a gente vai levar outro. Pra deixar lá. Pra de vez em quando colocar uma cor mais viva. Esse aqui eu achei bem bonito. Não sei. A Regina vai dar uma olhada aqui agora. Esses aqui, ó. Que fica desenhado aqui. Tá vendo, ó. Antes do Natal a gente comprou outro. Antes do Natal. Ah, graças a Deus que eu consigo trocar, né? Nossa, eu tô muito feliz, gente. Vocês não tem noção. Tô aqui andando nessa loja flutuando. Pra conseguir. Graças a Deus a gente conseguiu trocar. Mas, enfim. Eu vou levar aquele branco ali. Junto com aqueles outros que eu peguei lá. O lençol e tudo mais. E vou ver. Qualquer coisa se eu for levar um desse aqui, eu mostro pra vocês. Nós estamos decidindo ainda. Gente, decidimos aqui que vamos levar só esse por enquanto. Porque, assim, ó. De tudo que eu peguei aqui. Eu vou ter que dar uma diferença ainda, tá? Porque a troca foi mais barata. E a gente não tá gastando tanto com a obra, né, amor? Tanta coisa que a gente tá gastando. Que eu vou dar uma brecada. Então, eu vou levar só isso mesmo. E mais pra frente eu compro mais coisa. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar. Eu tinha pegado esses dois brancos. Mas ali já vem dois brancos. Então, eu vou pegar dois de outra cor. Aí já tem o rosinha claro. Vou pegar. Vou ver se eu acho uma outra cor bonita lá. Pra dar uma... Dar um tchan na cama depois. Gente, vou aproveitar que eu tô aqui. Vou levar umas meias pro Miguel. Ele tá sem meia, gente. De meia é uma coisa que perde que só Deus na causa. E aí eu achei aqui umas bem baratinhas, ó. Vem três por R$12,99. Vou tá levando. Não sei se eu levo algumas pra Laurinha também. Laurinha não gosta de meia, gente. Pensa numa menina que foge de uma meia. Eu não sei. É incrível. Mas eu vou ver o que dá pra levar aqui. Olha com quem eu estou agora pra finalizar esse vídeo. E hoje é da piscina. Piscina! Menina, mas você vem aqui. Você fica pensando nessa piscina. Essa piscina tá suja. Ou o senhor vai limpar a piscina? A piscina tá suja. O tio vai limpar a piscina. Ou o senhor vai limpar a piscina suja. Ou o senhor vai limpar a minha piscina. A minha piscina, menina. Mas você tá muito chique com a sua piscina. Gente, vocês tem que ver a hora que ela tá no carro. Ela chega aqui na frente e ela fala assim. Mãe, a minha casa? É a sua casa, filha? Aham. A minha piscina é a minha casa. Minha casa? Minha casa. Minha... Meu quarto. Meu tudo, né, meu amor? Gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Senta aqui agora que eu vou falar. Senta aqui que eu vou falar. Gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Graças a Deus eu consegui trocar as coisas na van, como vocês viram. E detalhe, gente. Eu acabei comprando muito mais coisa do que aquilo que eu tinha. Posso falar? Posso falar? Eu acabei pegando muito mais coisa. É claro que eu paguei a diferença. Posso falar? É claro que eu paguei a diferença, mas eu consegui aproveitar mais e comprar mais coisa, entendeu? Então é isso. Eu vou finalizar aqui, porque essa menina tá ligada nos 600. Vamos pra casa, então? Não, eu tô... Quer brincar um pouquinho. Quer brincar um pouquinho. Gente, ó. Um super beijo pra vocês. Deixa o like, se inscreva no canal. Siga a gente no Instagram, né, filha? Fala, deixa o like. Faz assim, ó. Deixa o like. Deixa o like. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau.